Oi, tudo bem? Tá, tudo bem. Que bom. O que vocês vão fazer hoje? A gente vai falar, a gente vai contar histórias. E eu trouxe aqui alguns livros, dos últimos livros aqui que eu li. Deixa, vamos, lê um título, por favor. Ó, eu vou ler todos os títulos aqui que eu trouxe nos livros. O primeiro é A Vó dos Dinossauros. A Vó dos Dinossauros? É, muito legal esse livro. Depois, ó, A Menina que Não Tinha Medo de Nada. Ah, bom, legal, gostei. E O Ninho dos Corações? O quê? E tem o último aqui. Ah, O Ninho dos Corações. Ah, O Ninho dos Corações. E Juntos e Unidos. O quê? Juntos e Misturados, na verdade. Juntos e Misturados, esse livro. Juntos e Misturados? É, foi o último livro que eu ganhei. Bom, é uma história de galinhas essa aqui. É muito legal, é engraçado também. Olha, mas olha isso aqui, ó. Maneiro. Esse é o Marvin. Eu vou te pegar. Você agora é minha escrava. Mão está acima. E eu sou a Lola Bunny. Legal. E também tenho perna longa. Perna longa. Legal, né? É um montão de bonecos que você tem. E o Papa Léguas e o Coyote. Mimi. Eu estava pensando... Eu queria falar sobre os personagens que eu estava pensando em botar na história. Pode falar. Bom, o primeiro personagem que eu estava pensando é... Eu já mostrei o Marvin. Bom, ele é um personagem da história. E também... E também tem o perna longa e o Papa Léguas. Esses são os únicos personagens dos bonecos que eu tenho. Os outros são o Gotamir. O Gotamir é um dos estúdios de Warner Bros. Ele é um monstro. Que maneiro. Ele é um monstro. Mas ele também tem garras de metal. Nossa. Ele tem garras de metal. Ele parece ser de um filme de terror. Pois é. Tem garras de metal. E ele é todo preto. Nossa. Mas também... O outro que eu ia falar é sobre o... O outro que eu ia falar era o Pepe Lipeu Fantasma. Como ele é? Na verdade, ele é um fantasma da ópera. Nossa. Eu adoro ópera. Mas ele é um... Como eu já... Ele é um gambá. Um gambá cantor. Mas ele é um fantasma. Ele faz parte do fantasma. Ele faz parte do... Ele faz o papel do fantasma na ópera. Mas ele é da cidade. Entendi. Então ele só faz o papel de fantasma. Ele não é um fantasma, né? É. Ele faz o papel de fantasma. Mas não é um fantasma. Ah tá. Eu tava achando que ele era um fantasma. E também... Às vezes quando ele cantava... O fedor que parecia no seu rabo... Juntava com... Juntava com a melodia. Então... Juntava. E apareciam as notas musicais com o cheiro dele. Ele... Nossa. Que esquisito. Às vezes... Eu até acertava nas pessoas. Bom. E também ele é um monstro. Um monstro? É. Bom. É o que dizem. É. Sei o que dizem? Na verdade... Eu quis... Sabe. Eu vou falar uma coisa. É que... Na verdade... Esses dois personagens que eu acabei de falar até agora... São de um jogo. É o One and Two nos Roads of Man. É que eu tava pensando... É estranho. É que eu tava pensando em botar eles. Mas acho... Mas... Além... Mas além deles... Tem... Vamos... Vamos... Acho melhor a gente começar a história. É. Vamos lá. Você quer... Primeiro que eu explique sobre um pouco desses livros aqui que eu trouxe? Sim. É claro. Tá bom. É... Você acha que eu comece com qual? É... Juntos e Estrelas? É preciso... A Vó dos... Prefiro a Vó dos Dinossauros. Tá bom. Porque... É... A Vó dos Dinossauros... É... Ele... Ela tem um natinho... É... De cinco anos. Aí o natinho... Ele adora dinossauros. Ele fica perguntando assim pra vó... Se ela... Tipo... Se ela conheceu um dinossauro. Aí ela disse que ela brincava com... Com um montão de bichinhos. Com formiguinhas. E com esses bichinhos assim. Mas aí ela brincava também com magartos gigantes. Aí o natinho... Resolveu querer brincar com ela. Com os lagartos gigantes. Aí a... A Vó... Ficou muito feliz. Porque ela... Ela queria muito... Rever os lagartinhos dela. Né? Aí ó... A Vó dos Dinossauros. Eu dei um exemplo... Do livro. Na verdade... Que é muito legal. Atenção porque... Porque... O meu... A minha... Minha mãe me trouxe agora... Quatro livros. Um... Olha... Esse daqui é da Turma da Mônica. Fábulas inesquecidas. Que maneiro. E esse daqui... É o Turma da Mônica. Vou colher para crianças. Também tem o Contos da Carachinha. E os Escoteiros de Mirinhos. Olha o Donald. Maneiro. Deixa... Você quer contar... Você sabe... Qual é... Qual você quer que eu conte? Olha... Por mim pode ser qualquer... 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 Dessas três aí que você mostrou. Porque pra mim elas são... Eu... Eu gostei muito tipo... Das ilustrações. Do título. Dessas coisas. Então... Por mim pode ser qualquer uma. O Contos da Carachinha tem muitos. Tem o... Tem a... A Bela e a Fera. Búliver. Cachinhos Dourados. Os Três Porquinhos. A Princesa Arrogante. Joia, o Pé de Feijão. A Princesa e a Ervilha. A Pinóquio. O Romero e Julieta. O Mágico de Oz. E o flautista de Remini. Tem muitas. É sobre um monte de... De contos de fadas. Pois é. Eu vi também que você mostrou. E apareceu o gato lá do País das Maravilhas. Mas irmão... Você mostrou lá. É. Mesmo... Mas você mostrou e apareceu. O País das Maravilhas. Não é? É. Acho que deveria... Acho que poderia ser legal. E eu acho que o gato deveria ser um mingau, né? É. Pois é. Porque a turma da Mônica. Fala mais de algum livro. Desse daqui ou dos outros? De outros livros. Dos outros. Olha. Eu tenho um livro... Deixa eu pensar que eu tenho muitos livros, na verdade. E todos os que eu li. Todos os livros que eu tenho. Eles são muito legais. Aí. É... O meu favorito desse daqui foi o Ninho do Coração. Porque ele é muito bonitinho. Eu não consegui ouvir porque... Estava fazendo um eco. Ah, tá. Então, o meu favorito é o Ninho do Coração. Desses daqui, desses livros. Porque ele é muito fofinho. Ele fala, tipo, sobre uma galinha que ela queria ter um filhinho. Aí... Aí... Um dia ela encontrou o ovo. Ela ficou perguntando pra todas as galinhas se o ovo era de alguma delas. Aí... Ela perguntou. Ninguém sabia lhe esconder. Aí ela falou... Aí... Aí o ovo chocou. Aí apareceu um patinho dentro do ovo. Aí ele mal... Ele mal abriu o ovo e falou... Mamãe. Aí... A galinha entendeu que era o filhinho dela. Que era o patinho. Aí... É... A... Sabia que a amiga dela pediu pra cuidar do filhotinho dela. Aí a... A galinha, ela disse que ia cuidar com muito amor. Aí depois apareceu mais dois ovos. Aí ela teve que cuidar mais de bebês. E mais e mais. Porque, ó... Aí ela ficou com um montão de filhotinhos pra cuidar muito pouquinho. E esse... E esse livro... É um monte de filhotinhos também, né? É um monte de filhotinhos desiguais, né? É... São bem fofinhos. Filhotinhos que são... Na verdade são aves... São aves diferentes. Agora eu vou contar... É, porque são de vários diferentes. Fábulas inespícies. Como o nome já diz, tem muitas fábulas. É. Tem a tartaruga e a lebre. A cegonha e a raposa. A rapovia e as uvas. Os dois amigos e o urso. O pastorzinho mentiroso. A galinha dos ovos de ouro. O leão e o ratinho. A cegonha dos ratos. A mina do leite. E a cigarra e a formiga. Maneiro. E dessas histórias, qual foi que você já leu? Ou que você já conhecia antes de ler? Eu já conheci... Eu já conhecia a tartaruga e a lebre. Eu também conhecia. Muito legal essa história. E também... Eu só conhecia esse. Eu conhecia a tartaruga e a lebre. E a cegonha e a raposa. A cegonha e a raposa. É. Eu acho que eu já tinha ouvido falar dessa história antes. É muito legal. Eu adoro um montão de fábulas. Assim, eu adoro fábulas. Né? Aí eu não ia ouvir fábulas. Contar fábulas. Recontar fábulas. Ouve fábulas. Pode contar outra. Desses livros aqui... É. O... O segundo que eu mais gostei foi a menina que não tinha medo de nada. Na verdade. Ela tinha medo de não ter medo de nada. Aí... Ela tinha medo de não ter medo de nada. E... Ela, tipo... Eu não consigo entender. Assim... Tá parecendo um eco. E aí eu não consigo... E aí eu não consigo entender. O que você fala. Agora melhorou? Sim. Agora melhorou. Tá bom. Acho que eu vou ter que ficar aqui mais perto pra melhorar. É... Então... Esse livro aqui, A Menina que Não Tinha Medo de Nada, falou sobre a história de uma menina que ela... Ela tinha... Ela não tinha nenhum medo que nem as outras meninas. Porque, tipo... Que nem as outras pessoas. Meninas e meninas. Por que ela não tinha medo... Ela não tinha medo de baixa astral. Não tinha medo de terror. Ela não tinha medo de monstros. Ela não sabia que não existia. Do que você não tinha medo. Ela não tinha medo de ficar em medo. Né? Aí... É... Ela descobriu que ela tinha medo de não ter medo de nada. Que era pelo menos o único medo dela. Eu não entendi... Mas eu só não entendi como é que ela não... Que ela tinha medo de não ter medo de... De não ter medo de nada. Ah... Ela tinha medo de não ter medo de nada. Porque ela, tipo... Ela achava... Que ela não tinha medo de nada. Aí ela acabou tendo um pesadelo. Aí ela acordou... E ela sentiu medo. Porque no pesadelo ela tava sentindo medo. Aí ela descobriu que ela tinha medo de não sentir medo de nada. Porque ela... Ela achava que ela tinha coragem de tudo. Aí ela sentia medo de não ter medo de nada. Porque ela não queria ter medo de nada. Entendeu? Aí como ela não queria, ela tinha medo. Bom... Ela meio que tinha medo. Tem uma pessoa... É difícil explicar. Tem uma pessoa falando... Tem uma pessoa que é fazendo nada de sacada. Que perguntou antes. Quais são os nossos nomes? E a Alessandro Martinsila acabou de responder. Os nomes dele são Martina Luisa. É... É o meu pai. Ah... Mas do que você tem medo? Olha... Eu tenho medo de furacão. Tenho medo de tsunami. Eu tenho medo... Não sou medo de muito bobos, não. Porque... Porque... Isso é preocupante. Você não precisa ter medo de tsunami. Não acontece aqui no Brasil. É... Nem furacão acontece aqui no Brasil. Mas eu tenho... Tipo... Eu tenho medo, sabe? Também. Se for... Mesmo eu não estiver no lugar, eu sinto medo. Você precisa ter medo de furacão? Quando você estiver nos Estados Unidos. É... Pelo menos isso. Né? Bom... O que eu tenho medo... Eu tenho medo de cobra. De pássaro. Eu tenho muito medo de cobra e escorpião. Eu também tenho medo gigantesco, assim. Gigante. Eu tenho muito medo de escorpião. Eu tenho medo de... Tenho medo de... De eu morrer cedo. Ah, isso não vai acontecer, não. Você ainda é criança. Eu sou criança. É... Eu sei disso. Tem uma coisa aqui me atrapalhando. Bom... Mas... Você sabe por que eu tenho medo de pássaro? Por quê? É porque eles podem... Eles têm bico. É, eles podem bicar na sua cabeça. Tipo... Mas se a gente ameaça, a gente faz algum mal pra eles, sei lá. Mas o que eu acho pior é o ganso. É, né? Ganso bica mesmo. Picar de verdade. Verdade. Gente... É mesmo... Quando eu vou... Quando eu vou... É um aviso pra quem mora no campo. Toma cuidado com os gansos. Pois é. É um aviso pra quem mora no campo. Bom... Eu vou... Eu vou perguntar qual é o nosso livro favorito. Bom... O que eu mais gosto dos livros que estão aqui é o Contos da Carachinha. Hum... Maneiro. Olha, o meu livro favorito... Na verdade, agora que eu li, é o Ninho do Coração, porque ele é muito fofo. Ok. Bom... Eu queria contar agora sobre o Folclore para Crianças. Pode contar. Bom... Bom... No... 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 Do Folclore para Crianças, tem... Tem músicas folclóricas, cantigas de roda, brincadeiras infantis, adivinhas, pegadinhas, parlendas, parlendas de escolha, parlendas para pedir silêncio, parlendas para brincar com bola na paede, parlendas para pular corda, trava-línguas, clava-línguas do cebolinha, pervergios, crendices, travas infantis, acalantos, glossário e manual do educador. Tanta coisa, hein? Ai, eu só preciso saber onde é que tá o... Onde é que tá? Onde é que tava mesmo? Um minutinho. Sim. Ah, achei! Trava-línguas. O peito do pé de Pedro é preto. Quem disser que o peito do pé de Pedro não é preto, tem o peito do pé mais preto do que o peito do pé de Pedro. É mesmo, trava-línguas. Eu conheço. Eu conheço. Esse trava-línguas é muito difícil. É sério, eu já tentei fazer umas... Umas 300 vezes esse trava-línguas, assim, tipo, rápido. Eu não consegui, porque é difícil demais pra mim. Um ninho de mafagafos com cinco mafagafinhos. Não entendi nada e nem consegui falar direito. É, porque é difícil, né? O tempo perguntou ao tempo, quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu pro tempo, porque o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Ah, eu conheço também. É muito legal essa. Qual o trava-língua? O trava-língua? Aham. Que você acabou de falar do tempo? Não. Um trava-língua. Qualquer trava-língua, assim, qualquer? Sim, qualquer. Olha, eu não gosto de trava-línguas. Eu só me lembro, tipo, da parte que quando alguém me fala o trava-língua... Ah, tá. Lê, velho. Lê, três pratos de trigo para três tigres tristes. Olha esse daqui, ó. O doce perguntou pro doce qual é o doce mais doce que o doce de batata doce. O doce respondeu pro doce que o doce mais doce que o doce... É o doce de doce de batata doce. Eu conheço. Eu conheço vários, só que o problema é que eu não decoro direito. Mas eu só conheço, assim, mas eu não decoro. Conta outro livro. Ok. O único aqui que sobrou... Todos os outros eu já contei. Menos esse aqui, que é Juntos e Misturados, uma história de galinhas. Ok. Pode falar. Então, é o seguinte. Essa história aqui... Eu vou falar sobre, tipo... Tem aqui o grupo de galinhas brancas. Ó. Tem o grupo de galinhas brancas. Aí, o galo Marcel, que é o único galo aqui do grupo, some. Aí, as galinhas brancas ficam muito preocupadas, assim. Aí, acharam que foi a raposa que comeu, o galo. E as galinhas? As galinhas pretas, elas ficaram muito assustadas. Aí, o galo teve até que fazer uma chamada pra você não estar faltando ninguém. Por causa que não estava faltando ninguém. Aí, depois, as galinhas ruivas notaram que a galinha de Arturides também, né, sumiu. Acharam tão bem que a raposa comeu. Aí, eles... As galinhas todas, ó. Como está falando aqui na capa, ó. Todas se misturaram. E fizeram batalhões. Pra tentar achar. Ó. Fizeram, assim, ó. Um exército. Um batalhão. E decidiram que as galinhas ficavam no meio porque não tinham mais galo pra proteger elas. E os juízes ficavam na frente e os prédios atrás. Aí, o galo antes tinha decidido os prédios ficarem na frente e os juízes atrás. Aí, era uma discussão só entre os galos. Aí, a galinha, que se chamava... Noemi, ela já estava cansada, tipo, de ouvir tanta discussão entre os galos. Aí, ela já estava muito cansada. Ela falou, já sei, já sei. Ela fez os cálculos, mas aí, ela notou que, meio que misturar, aí fizeram linhas em sequências de cores das galinhas, né. Uma sequência, assim, uma linha só de brancas, outra linha só de ruivas, outra linha só de pretas. Depois, brancas, ruivas, pretas, e assim por diante. Aí, a galinha, ela fez outros cálculos e deu certo. Aí, eles falaram que tinha que misturar as galinhas das cores. Aí, eles misturaram e fizeram o batalhão, ó, todo misturado. Vou mostrar, ó. Todo misturado. Aqui, é uma pra cada fileira. E aqui, tudo misturado. Que as galinhas mexeram, que ficaram melhor. Aí, eles começaram a procurar. Aí, quando eles mexeram, eles estavam aqui, ó. Só pegando um sol. E toda aquela discussão, toda aquela trabalheira, só pra achar eles pegando o sol. Aí, o livro fala sobre isso, juntos e misturados. Porque eles tentam, tipo, se misturar, se dividir, fazer essas coisas, né, se unir, na verdade. Aí, fazem isso. E tem até um discurso aqui, a votação, pra resolverem as coisas. É isso que o livro explica, é muito maneiro. Bom, e o último que sobrou, também, é os escoteiros mirins. Tem as melhores histórias de Carl Burks e outros grandes atores. Que, na verdade, são histórias do Huguinho, Zezinho e Luizinho. E do Donald, quando eles estão fazendo uma coisa de escoteiros. Bom, vamos inventar uma história juntos? Pode ser. Eu falo duas, duas frases, você fala duas até a gente achar o final. Tá. Duas frases que tem com a história, né? Tem que inventar um título também. Bom, vamos começar no começo. Há muito tempo, quer dizer, não tanto tempo assim, existia uma manada de galinhas, que eram todas listradas por três cores. Uma listra era ruiva, outra branca e outra preta. Então, e depois, e elas tinham uma avó, que na verdade era um dinossauro que contava muitas histórias. E elas gostavam muito. Mas aí... E aí? Mas aí, um dia a avó dinossauro contou uma história que é muito, muito, muito tempo atrás. Na época de todos os dinossauros, ou seja, na época dela, né? Porque ela era um dinossauro. Na época de todos, todos, todos os dinossauros. Havia também os homens das cavernas que haviam invadido o território dos dinossauros. Aí, o homem das cavernas queriam cansar os dinossauros. Mas aí, os dinossauros, eles ficaram muito assustados e, ao mesmo tempo, eles ficaram, meio que, sabe, protegendo os filhotinhos. Aí, eles foram correndo atrás dos homens das cavernas. Aí, os homens das cavernas voltaram e se esconderam. Aí, quando os dinossauros apareceram, eles encontraram os homens das cavernas. E aí, os homens das cavernas fugiram. Aí, eles pararam do nada numa casinha de palha. Aí, eles entraram lá e os dinossauros também entraram. Uma casinha gigante, assim, gigante, 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 gigante de palha. Aí, chegou na casinha de palha os dinossauros. Aí, lá tinha uma mesinha com um chazinho e tudo. Aí, os dinossauros sentaram lá, os homens das cavernas também. E aí, ficaram tomando chá e ficaram amigos. Aí, a avó dinossauro, ela sempre contava histórias de amizade pras galinhas pra elas saberem serem amigas. Você. Bom, mas naquela noite, uma coisa terrível aconteceu. O que aconteceu? De manhã, sobraram muitas, muitas galinhas. No bando de galinhas, havia... 86. Mil? Quer dizer, 30. Tinha um 30. Mais, 26 delas sumiram. Alguém tinha roubado ou comido as galinhas. Só eu ou você é ele? Ainda... Ah, eu ainda... Ainda sou eu. Bom... Tá. Bom, as únicas que sobraram foram o Titi. Foram a Titi, a esperta. Dó, Dó, o medroso. Quadríloco. Quadríloco, o forte. E Mônica, a líder do bando. Mas, então, elas perguntaram pra vovó, o dinossauro, quem fez isso? E ela disse que antes dos dinossauros, existia uma fera horrível chamada Gotamer. Que fera é essa? Explica como ela é, tipo... O Gotami. Como ela é. Eu acabei de falar. É, você falou o nome, mas como ela era. Tipo, ela tinha garras. Ele tinha. Ele tinha garras. Ele, né? Ele tinha metal. Metal, ele era todo preto e ele era muito sumido. Ah, ele tinha cabelos longos e bagunçados. E avisavam que ele devorava almas. Nossa! Porque, na verdade, ele queria ficar imortal. Mas a raça dele, no começo, era 100. Mas eles foram extintos. Mas eles foram extintos. 70 deles morreram de fome e 29 morreram por causa dos caçadores. Um que deveria ter fugido conseguiu sobreviver e devorou as outras galinhas. Pois é. Então, eles pediram ajuda pra Donald, Luizinho, Zazinho e Huguinho. Então... Agora é sua vez. E então... É... Ai, gente... Calma aí. Quem pediu ajuda? Quê? Quem pediu ajuda? Foram... 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 Foram aquelas galinhas. As galinhas? Que entraram. Ah, tá. Aí... As galinhas... E todo mundo foi lá tentar descobrir quem tinha pegado as galinhas. Eles confiaram que era criatura com garra de metal. Porque elas sentiam muito medo. É porque o nome é meio complicado. Aí eu não me lembro direito. Pode continuar. Aí... Tá. Aí... As galinhas... As galinhas ficaram escondidas atrás... Tipo, atrás de uma pedra gigantesca. Gigantesca. Aí... Mas só o Luizinho e o Zazinho e o Donald. Onde é que eles estavam? Eles estavam escondidos na mesma pedra. Ah. Só que aí eles estavam tipo com um binóculo observando... É... O que a criatura ia fazer. Aí... É... Tava... As galinhas perceberam... Que tinha uma mensagem escrita... E falaram pros irmãos. Aí... 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 Eles leram uma mensagem... E tava escrito... Você. Tava escrito... A era das trevas voltou. Que na verdade... Estava nos apisados. Aham. Eu tô ligando... Eu tô ligando... Eu tô ligando... Eu tô ligando lá... Bom... Mas o que tava escrito na pedra? Porque tinha pedra, lembra? Que eu disse? Ah, bom... Mas... Mas então... Quando elas... Quando elas... Quando elas tinham quase terminado de ler... Elas vão virar um bagulho. Parecia alguém vindo de perto... Só para atacar. E olha... Quando elas se viraram... Quase... 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 Quase que elas foram devoradas. O dono... Nossa... É de repente sem ferro, né? Porque elas não foram. O dono veio lá para brigar com o Gotami. Só que... Só que ele... Só que ele quase não voltou vivo. Então eles saíram correndo para a floresta... Para a floresta tenebrosa. E acabaram encontrando uma casa. Um casarão abandonado. E quando eles entravam... Onde havia um monte de quadros... Que pareciam estar com vida. E até havia um monte de puê... Um monte de fumaça... Ou talvez até fantasmas. Mas no finalzinho... Tinha uma porta... Brilhando. Quer dizer... Na verdade... As laterais da porta já estavam brilhando. Tinha mais alguém ali. Continua. Tá. Aí... Eles ficaram andando em direção à porta... Porque... Todo mundo era curioso, né? Eles ficaram andando para ver o que era. Uma galinha já não entrou lá parada, né? Para ver se ninguém mais entrava no gavarão. Abandonado. É. Aí... Eles foram andando em direção à porta... A galinha ficou lá vigiando, né? Para ver se ninguém mais entrava. Aí... Eles foram andando em direção à porta... Aí do lado a porta... É... A porta que a galinha estava vigiando, né? Que só estava ela. A porta se abriu. Aí... Surgiu lá... A criatura que comeu a galinha. Porque ele estava tentando pegar todas as galinhas. O gosame. Quer dizer, o gosame. É. Continua. Aí... Eles foram... Eles foram correndo. Aí quando eles entraram na porta... Eles viram... Eles viram... Eles viram... Eles viram... Eles viram, na verdade... Um fantasma de 10 mil volts. Nossa... Um fantasma. Um fantasma de 10 mil volts. Então fecharam a porta. Bem rápido. Eu também sentia muito medo. Mas quando eles viram... Mas quando eles viram... O Gutharmer... Na verdade... Era o doutor Frank... O doutor Frank... Frank Inzobo. O doutor Frank Inzobo... Na verdade... O doutor Frank Inzobo... Era, na verdade... Um vilão baixinho... Com o cabelo... Que era careca... E com a cabeça lisa. Que estava com uma ferramenta. Que estava com uma chave de fenda na mão. Então... Quando eles foram atacar... Quando eles foram atacar... O fantasma de 10 mil volts... Apareceu bem na frente dele. Então... Ele atrocutou todos eles. Mas as galinhas conseguiram sair vivas. Mas todo mundo conseguiu sobreviver. Mas... Quando eles ficaram quase saindo casarão... Outro tipo de fantasma apareceu. O fantasma do Pterodáctilo. O fantasma do Pterodáctilo. Estava quase pegando eles. Quando três personagens... Quando três personagens apareceram. O Papa Léguas. O Pernalonga. E o Marvin. Que espantaram... Que espantaram Pterodáctilo. Então... Então... Todo mundo correu... Todo mundo correu... Até acharem uma... Até acharem uma cabana. Então Titi... A esperta... Pernalonga... Pernalonga... Disse... Vamos a... Vamos dormir lá essa noite. Vai. Continua. Mas aí... Deixa eu pensar no que aconteceu. Tá. Então... Mas eles resolveram dar uma caminhada. Aí... Porque eles estavam... Pediu que eles estavam em uma floresta perdida. Na floresta... Na floresta... Aí... É... E tava de noite. Era muito assustador lá. De dia... Já era menos assustador, né? Porque de noite... É tudo mais assustador. Na verdade... Eu tava pensando... Que a floresta onde eles estavam... Ficava escura... No dia e noite. É... Mas... É... Só fica a noite. Continua. Tá. Aí eles foram andando. Aí eles perceberam... Que eles já estavam muito cansados. Aí eles não vêm em vontade. Mas aí... Eles perceberam que eles estavam andando em círculos. Horas e horas. Aí eles ficaram perdidos. Eles se perderam na floresta. Mas aí eles... Muitos assustados andaram reto. Pra ver o que eles achavam. Eles acharam um... É... Sabe? Um acampamento. Com fogueira. Tinha até marshmallow. Um montão de barraca. Eles resolveram entrar... Pra ver se tinha gente nas barracas. Não tinha gente nas barracas. Então eles resolveram passar a noite lá. Já que eles tinham se perdido. E eles estavam morrendo de fome. Então eles sentaram... E comeram uns marshmallows. E depois foram dormir. E aí? Bom... Mas quando eles dormiram... Quando eles dormiram... O... O quadrilogo... O forte... Acabou sentindo alguém cutucando no ombro. E quando ele... E quando ele acordou... Quem tava lá... Tava Cebolinha a Tartaruga. O Cebolinha era uma tartaruga? Junto com... Junto com... Junto com... Mônica a Raposa. O Chico a Cigarra. E... E... E Magalia a Cegonha. E então... O Cebolinha a Tartaruga reclamou... Você está invadindo nosso acampamento! Então... 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 Todo mundo saiu antes que a coisa ficou feia. Mas... Quando eles saíam... Já... O dia... Já tinha amanhecido. Mas... 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 Mas então... Ele... Mas então... Mas então... Mas então eles... Eles andaram, andaram, andaram... Andaram por muito tempo. E então... Então... Então eles conseguiram achar... Então eles conseguiram achar um buraco. Nesse buraco parecia que não tinha fim. Mas... Titia esperta... Caiu no buraco. E todo mundo caiu junto pra salvá-la. Mas... Quando eles caíram... Eles viram... Uma coisa... Um fundo muito escuro. Porque eles estavam no reino das trevas. Onde existiam os diabos... E um monte de criaturas das sombras. Pois eles caíram num buraco. Só pra salvar ela. É. E também... Não podia ficar lá em cima? Não. Eles viriam... Só uma titia esperta. Aliás... Ela é esperta. Como é que eles poderiam sobreviver sem uma pessoa... Que era muito inteligente? É. Bom... Mas eles saíram no reino das trevas. Onde existiam... Onde existiam... Onde existiam... Como era mesmo? Dragões? Não. Diabos... E criaturas da sombra. Agora é com você. Tá. Eles foram andando em frente... Muito assustados, claro, né? Eles encontraram a titia esperta. Eles ficaram felizes e ao mesmo tempo tristes porque não tinham como eles saírem do buraco, né? Né? Aí eles... Eles ficaram muito felizes porque acharam a titia esperta. Mas depois ficaram bem tristes porque não tinham como sair do buraco. Aí... Vem uma pessoa caminhando em cima do buraco. Aí eles pediam a ajuda e falaram assim... Socorro, socorro! Ele está aqui embaixo nesse buraco. Você ajuda a gente a sair daqui? Aí a pessoa que estava lá em cima... Ela era um cantador. Aí... Ele falou assim... Cara, eu posso ajudar vocês. Aí ele pegou uma corda que ele tinha e botou lá embaixo. Era muito grande, muito grande a corda. Aí eles subiram lá em cima. Aí eles chegaram lá e eles foram correndo. Porque eles estavam com medo, sabe? De que... Sei lá, um fantasma puxasse eles pra dentro do buraco de novo. Eles estavam com muito medo. Aí eles saíram correndo e agradeceram o cantador. Aí eles encontraram uma onça no caminho. Eles ficaram muito assustados e correram pro outro lado de novo. Aí eles ficaram com muito medo mesmo. Porque chegou na frente deles e estava... E estava um lobo que estava urbando. E eles tentaram ir pro outro lado, mas estava a onça também. E pro outro, mas estava o lobo. Aí eles ficaram muito assustados, porque eles não tinham pra onde ir. Sua vez. Bom, mas na verdade, a onça e o lobo eram, na verdade, um monstro de peixe. Então, então, como eles estaram muito, 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 muito com medo, correndo e caindo no buraco de novo. E dessa vez, encontraram na frente deles, Hector Diabo. Mas o Hector Diabo, ele tratou eles como se fossem um bom cidadão. Porque, na verdade, ele só maltratava as pessoas que estavam no nível da maldição. E adivinha, eles jantavam. Bom, eles andavam, andavam, mas sem perceber, o monstro de peixe entrou no buraco. Então, eles conheceram um pouquinho a cidade das trevas, já acabaram fazendo amigos. Mas, o monstro de peixe apareceu. O monstro de peixe apareceu e foi correndo atrás deles. Foi, então, que ele pegou todo mundo, menos o Donald. Então, ele começou a apertar pra enforcar todo mundo. Então, o Donald pegou uma máquina de fogo e... Deixou ele tão quente que ele acabou derretendo de verdade. Você agora. É, então... É, o Donald ficou muito feliz porque ele tinha resgatado os amigos dele. Aí, todo mundo que tava lá embaixo, resolveu tomar um chá. Mas o chá era de sangue. Então, todo mundo não quis tomar. Só as criaturas assustadoras. Todas as que tinham lá, né? Porque todo mundo... Mas eu acho que o diabo, acho que ele preferia café... Acho que ele preferia café de fogo. E não café de sangue. É, eu disse chá de sangue. Então, ele não quis tomar, né? O quê? Não sei mais que gostou, né? Continua. Aí... Ele... Aí, ele falou que não gostava de chá de sangue. Aí, os amigos... Os amigos... Os amigos deles também falaram que não gostavam, né? Porque eles... Eles não gostavam mesmo. Aí, eles resolveram encontrar uma saída pra sair do buraco. Aí, eles pediram ajuda de novo, mas ninguém veio. Então, eles ficaram correndo pro lado e pro outro. Pro lado e pro outro. Pro lado e pro outro. Pra ver se alguém ajudava. Mas ninguém chegou pra ajudar eles. Você. Bom, até que... Até que eles foram... Eles voltaram pra superfície. E quem tinha puxado eles era o hortelino cupido. Que só deu um beijinho pra cada um e saiu voando. Então, eles... Então, eles correram... Eles correram pra... Pra arrumar um jeito de acabar a história. Então, foi quando eles encontraram... Foi quando eles encontraram o sapo dançarino junto com o Pepe Lipeu Fantasma. Eles avisaram que precisavam... Eles falaram que precisavam de ajuda. Então, eles não mostraram o caminho para o fim da história. Mas, o caminho do fim da história, na verdade, era um portal pra outra dimensão. A dimensão onde vivia o Gotami. Uma dimensão que se chamava Torre. Torre do Gotami. Agora é você. Tá. Aí... Eles... Eles foram lá... E o sapo dançarino seguiu andando, né? Porque ele era o guia. Pra mostrar o lugar para o fim da história. Aí, eles foram andando... Eles encontraram a porta brilhante pra outra dimensão. Aí, o sapo dançarino falou... Venham, é por aqui. Aí, eles foram entrando. Aí, eles viram que era um lugar muito... Mas, muito... Mas, muito assustador. Aí, eles foram andando... Andando... E... Eles encontraram... Com uma galinha... Que estava presa dentro de uma jaula. Aí, eles tiraram a galinha... E, nessa hora, surgiu... Você. Surgiram uns filhotes dela. Que, na verdade, eles chamam misturados. E era um monstro. Então... Então, Lili, a esperta, fez um monte de cálculos. Me pediu um minutinho. E voltou com uma caixa de presentes. E quando o monstro bizarro foi abrir... Explodiu bem na cara dele. E ele se separou. Mas, então, eles viram uma outra porta. E quando entraram, eles viram um lugar escuro com fumaça. Com fumaça. E, então... Com fumaça. E decidiram investigar. Cada um foi por um lado. Mas, quando eles tentavam sair de um lugar, eles voltavam. Então, eles se juntaram... E ouviram um barulho. E ele... O que aconteceu? E esse barulho era o Gotami. E o Gotami... Tava... O Gotami... Tava gigante. Enfim... Na verdade, ele não se tornou bem imortal. Mas, ele se tornou um demônio mais poderoso do mundo. Então... Então, ele... Então, quando ele estava perto de Zanatálos... O Don... O Don fez uma coisa muito boba. Ele pegou... Ele pegou uma bomba, botou num desentupidor... E atirou... E atirou nele. Olha que não fez nem cosquinha. E ele seguiu... E ele... E ele seguiu o Donald. Agora é você. Tá. Aí... É... O Donald foi andando... E o monstro foi seguindo atrás dele. Aí... É... Os outros... Eles foram tentar escapar... Para o fim da história. Aí... Eles chegaram lá... E eles estavam bem pertinho da porta... Para escapar... Para escapar para o fim da história. Mas aí... Eles perceberam que o Donald também tinha que escapar. Só que... O monstro estava atrás dele. Aí... O Donald foi tentando... Correndo... Correndo... E ele tinha escapado para o fim da história. Só que os outros amigos dele não conseguiam mais. Porque o portal para o fim da história... Tinha se fechado e eles tinham que achar uma chave... Que estava escondida naquela dimensão... Para achar o fim da história... Para abrir a porta. Mas por sorte... A chave estava... Estava na bolsa da Lili... Da Lili... O tempo todo. E na verdade... O portal em que o Cortamei entrou... Foi o portal... Foi o portal para o mundo... Para o mundo da Penúcia. Onde ele viveu lá... Onde ele viveu com muita agonia. Então... Eles acharam o portal certo... Abriram... E então... Voaram para o fim da história. Enfim... Foi muito legal... Não é? Contar a história. É, foi. Vamos nos encontrar de novo? Vamos! A gente pode fazer várias outras lives. É. Bom... Tchau! Tchau! Tchau!